Hey fã, eu sou o Thiago e você está no meu, no seu, no nosso blog do fã Galera, o vídeo de hoje vai ser um react ao novo clipe dela mesmo, Karen Rios Uma das maiores vozes do pop nacional, essa mulher que mexeu com o meu coração por anos fazendo parte do grupo Rouge. Após o segundo término do Rouge, ela vem com a sua carreira solo e lança sua primeira música e seu primeiro clipe. Eu escutei a música e quando eu escutei eu confesso que eu falei, hum, eu acho que não vai ser uma das minhas músicas preferidas de algumas das ex-Rouges. Só que eu coloquei a música na minha playlist e fiquei escutando muitas vezes, muitas vezes eu digo umas 10 vezes e eu já estou extremamente viciado na música, a música é muito boa. Acho que quando eu estava escutando no começo, eu não estava tão na vibe do estilo musical ali, eu estava em umas músicas mais românticas e tudo mais, mas que a gente tem isso, né? De ter um momento mais romântico, um momento mais editado. Então, na hora que eu passei a me adaptar novamente ao estilo mais animadinho, que eu voltei a ouvir Isa ali, ouvir Anitta, coloquei fogo e falei, meu Deus do céu, essa música é muito boa. Acho que eu estava com a cabeça de falar que a música não é gol. Bom, ela lançou o clipe. Então vamos reagir a fogo de Karen Rios. Hum, será que são brasas? Andando descalça na brasa, meu amor? Gente do céu! Que incrível! Ela está usando uma roupa assim, como se estivesse totalmente pelada, sabe? Uma roupa cor de pele. Que incrível! E tem um... Gente, tem super uma diversidade e inclusão, né? Tem o gordinho, a gordinha, a magrinha, a branca. Tem... Gente, está incrível! Eu amei! Vai ter coreografia, pelo que eu estou vendo! Caraca! Confesso que eu adoro quando ela fala isso na música. Porque, tipo, a música é super sensual e tem tudo para ser, tipo, uou, uma pegação. E pelo que eu estou vendo ali no clipe, está todo mundo dançando ali meio que uma pegação. Ela está falando de amor, cara. Ela está falando que a gente não tem o que fazer sexo, que é melhor a gente fazer amor. E eu adorei! Ela está linda, aquela parte com a roupa branca, o cabelo de lado, assim. Gente do céu! Que mulher maravilhosa! Gente, essa parte do fogo, que está todo mundo assim, me lembra muito o clipe da Karim Nog, de All The Lovers. Caraca! Eu estou até arrepiado, Karim! Que incrível! Que incrível, mulher! Gente, sério, ela é cantora. Ela se lançou como cantora e ela se descobriu atuando. E ela está colocando essas danças corporais, que eu fiz teatro e, tipo, a gente fazia muito disso na aula corporal. E, gente, está incrível. Eu amo todo mundo que faz isso. Eu o amo. Aquele clipe novo da Ana Vitória também é assim. E eu sou apaixonado. Olha! Ela está maravilhosa, sim! Gente, eu amei as folhazinhas subindo. Me lembra também o clipe da Doce Maria. Que ela fica lá paradinha, assim, as folhas ficam subindo e ela... Eu sou de uma asa. Olha... Não, olha essa cena. É muito Karim Nog, sério. Incrível! Karim! Karim, incrível! O que você deixa para ver dois? Com roupa, tirá roupa! Sem tabu, sem pudor! O quê? Sexo não? Melhor fazer amor Na minha cama A gente inflama Você me chama Pegando Eu preciso aprender essa coreografia Sério, cara, já vamos lançar um videozinho ensinando coreografia, tá bom? Vamos bem Eu falei que ela tá muito linda nessa parte que ela tá com o cabelo de lado, assim, liso, com a roupa branca Mas eu sou apaixonado por Karen Rios com esse blecão, misericórdia, pra mim ela só usava esses blecão Olha essa cara, meu Deus do céu Muito sexy, cara, muito sexy Eu tô levemente chocado, sério Mano, Karen, que video foda Mano, calma, calma, eu preciso me recompor Sério, eu acho que ela pegou todos os clipes do Rouge, colocou no bolso e falou, vou fazer o meu Não, eu gosto muito dos clipes do Rouge, tô brincando, não taquem pedra em mim Tô brincando que eu tô um pouco eufólico e emocionado com esse clipe, que tá incrível Inclusive, Rouge, por que vocês não deixaram os clipes na mão da Karen pra fazer os últimos assim? Eu sou apaixonado por Dona da Minha Vida, é o melhor clipe do Rouge Mas gente, o resto tinha que ser todo por conta da Karen O cara monta o Rouge de novo, e vamos fazer uns clipes? E sem contar também, que eu acho que você podia ter uma direçãozinha nas músicas ali Porque o Lessink deu uma falhazinha A única música boa, inclusive do Lessink É não, é não Gente, sério, tô apaixonado por essa música Eu quero já colocar esse clipe pra tocar hoje o dia inteiro Que eu fiquei esperando pra assistir esse clipe Pra mostrar pra vocês, pra reagir com vocês E meu Deus, tá lindo, tá lindo A fotografia, coreografia, o figurino tá maravilhoso O cabelo, maquiagem, tá tudo muito lindo E tipo, eu gostei do lance da brasa, ela andando ali no fogo descalça Mano, tá incrível, tá lindo Karen, parabéns Espero, tipo assim, nem preciso falar que Tomara que a sua carreira bombe Porque a sua carreira, ela já é muito bombada Eu acho que pra mim você é a Rouge mais bem sucedida Após o Rouge E é muito orgulho ver, assim, tipo Tudo que você faz, os teatros, os musicais, novelas Você se entrega de cabeça mesmo E pô, não tem nem como dizer que um dia a Karen Rios iria flopar Até porque é uma das melhores vozes do Rouge É uma das melhores vozes do Brasil, cara Impossível Você escutar a voz da Karen e falar Ah, essa mina não canta Ela canta para um caralho, velho Então, tipo assim Não esperava menos que isso Tá foda E eu já quero ver E é isso aí, galera Se você também é fã de Rouge Se você curtiu pra caramba Fogo Se inscreve aqui Ativa o sininho Deixa seu comentário aqui embaixo Fala pra mim quais são os próximos reacts que vocês querem que eu faça Já fazia um bom tempo que eu não fazia react E eu gosto muito de fazer react Eu fico muito eufórico E é isso aí Me segue nas redes sociais Vamos trocar umas ideias aí E um beijão Até a próxima Tchau 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 Tchau